Está começando agora mais um Estúdio Show Livre, sempre abrindo espaço para as boas vibrações sonoras de todo o planeta. E dessa vez os nossos convidados são os intrépitos rapazes do Barra Mundo. Diz que não quer amor, maltrato que vem, derro que já passou, deixar-se voltar pra depois. Diz que devagar, suas mãos de ferro a vapor, o olhar de ninguém, a voz de quem jogou, mas quer jogar, trabalhar. Diz que gostou, transe o que me convém, faz cara de dó, conversa que quer fumar. Diz que não quer amor, maltrato que vem, derro que já passou, deixa-se voltar. Diz que gostou, transe o que me convém, faz cara de dó, conversa que quer fumar. Diz que gostou, transe o que me convém, faz cara de dó, conversa que vem, derro 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 que vem. Diz que gostou, transe o que me convém, faz cara de dó, conversa que quer fumar. Diz que gostou, transe o que me convém, faz cara de dó, conversa que quer fumar. Se quer nos convém, faz cara de dó, conversa que vem, derro 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 que vem, de derro que vem, derro que vem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti